1, 2, 3, 4 Acorda, o sol já levantou Tem peito, quem te mandou dormir sondagem Tem dois, quem te mandou nascer vião Tem pula o pão, dá pra estação Com bar de condução Acorda, Pascual, pobre não pode ter reçada Acorda, Pascual, você nasceu pra trabalhar Levanta, viva deles para o trabalho Pascual, otário, o seu salário é renda no Brasil Acorda, Pascual, o sol já levantou Acorda, Pascual, você já levantou Cinco horas e quatro minutos Cinco horas e quatro minutos Estamos atravessando a marca dos dezenove É dos dezenove dias do mês de julho Hoje dia, dezenove de julho De mil novecentos e dois mil e vinte e dois Dois patinhos na lagoa Dois patinhos na lagoa Estamos no ano de dois mil e vinte e dois Estamos no dia dezessete de julho E estamos aqui no programa do Pascual Na sua noventa e três ponto cinco É meu querido e hoje é dia é um dia de veras especial Até porque é nós estamos aí com o nosso né o evento da noventa e três É que é eu o primeiro festival de inverno solidário de Pedro Leopoldo e hoje é dia da caridade É dia de solidariedade é dia de caridade né é então é hoje dia dezenove de julho né é lembrado Como dia da caridade Além de ser também comemorado o dia dos povos oprimidos É da junta comercial Pois é da junta comercial dos povos oprimidos e dia nacional do futebol É as coisas são bem então estão bem desencontradas nesse caso Caridade e povo oprimido tá vai Agora junta comercial e nacional do futebol Não tá assim 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 É é é é deixa eu ver aqui Aniversariante famoso né um pintor francês aqui que eu acho que vocês não conhecem não Nem eu Ele viveu até dois até mil novecentos e dezessete De mil oitocentos e trinta e quatro Caramba até mil novecentos e dezessete Uts oitenta e porrada É e o ator que é também não também o ator também não era essas coisas assim Nos acontecimentos marcantes sim aí nós temos aqui algo a dizer no dia do do dos acontecimentos marcantes Temos algo a dizer a atriz e comediante Dercy Gonçalves nos deixou no ano de dois mil e oito Pois é essa essa tinha história para contar essa aí quando você senta e lá vem stories tem Tinha stories para contar né a Dercy Gonçalves e do do jeitão dela mesmo né É deixa eu ver as tropas do Napoleão reencontram a pedra de Rosetta ou de Rosetta Que serviria de chave para a decifração dos hieróglifos egípcios Uai Eu não sabia dessa parte da história não vou pesquisar esse trem para saber Em mil setecentos e noventa e nove a pedra de Rosetta é que é também o Rosetta ou Rosetta né Como queira Era a chave para a decifração dos hieróglifos egípcios Acho que eu vou dar uma olhada nesse troço Cinco horas e oito minutos agora Dá uma pesquisada em cima Nós estamos no mês de julho e com o mês de julho Diga-se de passagem né Vieram as férias escolares E as férias escolares Dão uma esvaziada na parte da manhã também né Tem um bocado de gente que acordava cedo Para arrumar as crianças para ir para a escola E que não estão acordando cedo para arrumar as crianças para ir para a escola Tá numa coçação de saco danada em casa Dormindo até mais tarde E só vão voltar a atividade no mês de agosto né É Pois é Então vamos botar uma musiqueta aqui Para poder embalar o sono dessas pessoas Que estão dormindo ainda até mais tarde É mês de julho É a meioca das férias De quinze a trinta de julho É a meioca das férias Vamos ver Acorda Acorda hein Acorda É Cinco horas e treze minutos Agora cinco e treze É Deixa eu ver aqui Temos Temos um aniversariante do dia É Mas não é um aniversariante do dia Tipo assim Né É Da lista dos famosos Não 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 É O aniversariante do dia Tipo assim Da nossa lista É É nós É nós na fita É uma das pessoas que É Tem Como é que eu vou dizer Até falei esses dias aqui É Tem que ser festejada E onde passa É Onde passa Deixa-se um rastro de saudade Todo mundo Olha pra ele Com aquela cara Assim de game Oh Que pessoa Maravilhosa É Que pessoa Linda Né É uma pessoa Que assim Por É Por dentro E não E principalmente Por fora também É pessoa muito linda Ah Onde ele passa Ele deixa saudade Ele entra no ônibus Ele deixa saudade Ele anda na rua Ele deixa saudade Ele passa Na casa dos outros Ele deixa saudade Estou falando De José Viana De Oliveira Gente Não é da cidade De Oliveira É Ele é de Oliveira Mesmo Sobrenome dele O José Viana De Oliveira É Onde ele passa Ele deixa saudade Porque ele trabalha Na loja de queijo No mercado central Você imagina só Ele sai todo dia Naquele cheiro de queijo Por onde passa É Isso em Minas Gerais É Chanel Número 5 Meu filho Minas Gerais É a mesma coisa Que você usar Um Chanel Número 5 Chanel É É um perfume caro É não É um perfume caro É O dele É Queijel Número 5 É Zé Viana Zé Viana Fazendo um aniversário Hoje Zé Viana Vamos fazer uma homenagem Pra você que tá indo ralar Agora no meio dos queijos É Cuidado pra você não virar um parmesão Se você virar um parmesão É espaço a ser no ralador Hein É Abre o oi Então É Já que você está indo ralar No meio dos queijos Vamos fazer uma homenagem Ao seu aniversário Hoje Quase cinquenta anos Jaime vem É Pois é O tempo não perdoa Bem feito Procê Nessa data Perdida Bem feito Procê Tá mais velho Na vida Bem feito Procê Nessa data Tá perdida Bem feito Procê Tá mais velho Na vida Ele está mais velho Na vida Ô meu Deus Ô 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 De 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 São 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 Teresas Paul Luke Do São Teresinha É Ô Pedro Pedro Paulo Paulo Lúcio Paul Luke É Paul Luke Do São Teresinha É Desse Santo Teresinha Bom dia Paul Luke Como vai? Aí Bom dia Passa Passa Bom dia Nós estamos aí Desse jeito Desse tamanho Também deixou um abraço pro Viana O Zé Viana Já comprei um queijo já na mão dele lá Ah já? De volta lá mesmo Queijo lá é bom A loja ali Abraço aí Saúde Paz aí Aí Ô Zé Viana Bom dia Paulo Lúcio Seu freguês Mandando um abraço pra mim e pra vocês Ah você viu só rimou Olha seu freguês Mandou pra mim Mandou pra vocês Uau uau Aê meu filho 5 horas e 18 minutos Agora 5 e 18 Aqui ó Em homenagem ao José Viana Que está fazendo aniversário Vamos tocar o Raul Seixas Toca Raul Vamos tocar o Raul Seixas pra ele Que nasceu há 10 mil anos atrás já Aqui ó Opa O Zé Viana É pra você Aê meu filho Acorda aí Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Só alegria Bom dia Só alegria Venha pra turma Do Pascar Aê 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 O cara acorda Nessa hora Ele já acorda Aê Aê Socorro Aê Aê Ô Zé Viana Diga aí Zé Viana Você ouviu aí Obrigado Pascoal Aê Aê Mas você está caducando Pascoal Hoje é dia 19 Não é 17 Não 19 Tem medo de ficar assim É dia 19 Hoje Falei dia 19 No começo do programa Aqui ó O calendário Nosso aqui Que vem Todo dia Dia 19 Dia da caridade É Cê podia aproveitar O dia da caridade Dar um queijo Para nós É É dia dos povos Oprimidos Aí cê podia Desoprimir Nós com queijo Prato Queijo Parmesão É E cuidado Precisa não ser ralado Junto com o queijo Já que cê já está indo Para ralar É Não O cara trabalha Na loja de queijo Está falando que vai ralar Já estou indo ralar Vai ralar queijo Vai fazer outra coisa Vai ralar queijo É dia da junta comercial E Dia nacional do futebol Esquisito né É Teve algum Teve algum 19 de julho Que o Brasil ganhou A Copa do Mundo Não né Teve uns julhos Aí É Eu acho que Em 1970 O tricampeonato Né É Foi Em julho Mas foi lá no comecinho A gente tinha falado aqui Né É Para ser o dia nacional Do futebol Considerar o dia nacional Do futebol Tem que ter alguma coisa Do futebol O importante Que ter acontecido Que nasceu o Pelé Não Senão estaria aqui também né Nos acontecimentos aqui Nos aniversariantes famosos Também não É É dia nacional do futebol Ah Interessa Interessa que é dia do Do futebol E o brasileiro já foi A pátria de chuteiras É Ah Nelson Rodrigues que falava O Brasil A pátria de chuteiras Mas ao mesmo tempo também Ele falava que o brasileiro É Tem a síndrome de Do vira-lata né É Do povo É O Nelson Rodrigues falava isso Que o brasileiro tem Eu falei dia dezessete mesmo Ó Viu É Meu filho Esse negócio tá Danado Acordar muito cedo A vida inteira Dá nisso A vida inteira Trabalhando cedo O Cristale de Sarzedo O Pascoal Tão indo trabalhar Subindo a serra de Garapé Caraca Tem uns três peão Do meu lado Espirrando Um tucino E um roncano Tem que rir Pra não chorar Tem É A sorte soou Que não tem um peidando Também Que aí O busão tá cheio Obrigado pelo programa Maravilhoso O busão cheio já Essa hora Dessa É Um tucino Outro espirrando E outro peidando Um roncano O Adevaldo Também de Lagoa de Santo Antônio Oh A primeira vez que eu tô participando Do programa aí Pascoal Ótima Terça-feira Procei Pra todos os ouvintes Parabéns pelo programa Tô aqui sempre ligado Na noventa e três FM Tá O programa é bom É animado É alto astral É E é dorminhoco Não Aqui o O Gro Mandou uma notícia É Da Como é que é É No A Patrícia Poeta Está fazendo O Programa Encontro Agora na Globo Eu lembro que quando começou esse encontro É Esse Esse programa Nossa O nome do programa Encontro com Fátima Bernardes Eu falei Na época Eu falei Gente Isso é pra Amanhã ou depois precisar trocar Fátima Bernardes É só trocar o nome do apresentador Pronto É dito e feito Agora o encontro é com a Patrícia Poeta Não é mais com a Frátima Bernardes É O único O único programa É Não único não né Teve o Caldeirão também É o Domingão Que era do Do Faustão É É Domingão Do Faustão Quando apareceu isso na Na TV Globo Falei Gente É alguma coisa esquisita E a Globo deixar colocar o nome do 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 apresentador né No programa Sempre foi alguma coisa bem neutra né Aí depois veio o Caldeirão do Hulk Falei É É Os tempos mudaram mesmo Tempos mudados Tempos mudados É Até porque o Hulk Quando tava Na Bandeirantes Ele falou que se ele fosse contratado pela Globo Ele É Como é que é Você vai Você veste a camisa da Da Globo e tal Ele falou Eu vou tatuar a marca da Globo no peito Não fez a tatuagem não Mas ficou lá um bom tempo né É Daqui a pouquinho tem mais um Mais uma fala do Paulo Lúcio Deixa eu tocar o comercial aqui Paulo Lúcio Peraí 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 É O O Grua Falou aqui que Né A matéria que ele mandou É que um Participante Do programa Da Patrícia Poeta Encontro com a Patrícia Poeta É Ele dormiu Na Lá na plateia E o pessoal Né Os câmeras Flagraram ele lá Puxando O maior paia O maior ronco É Lá puxando O ronco É Pessoal Aqui de manhã Meu filho Nesse programa aqui Então Se as câmeras Flagrar Todo mundo Que principalmente agora Nessa época de free Ainda tá de badas coberta E né Tentou Reludar Aquele cochiladão Assim Eu dou uma cochiladinha De cinco Cinco minutinhos Acorda às nove Hora da manhã É A cochiladinha De cinco minutos É Tum Tum É Pá Tum Pá Pá Valeu E já Acorda às nove Hora da manhã Em mil novecentos E setenta e seis A A A CBD Confederação Brasileira de Futebol Hoje CBF Fez uma homenagem Ao clube mais antigo Do Brasil né Foi fundado dia dezenove De julho De mil e novecentos Qual o time que é? Ah esse é uma homenagem Ao Rio Grande Que fica lá no Rio Grande do Sul O nome do clube é Rio Grande Rio Grande Eu falei CBF Confederação Brasileira de Futebol Não é de futebol não De desportos CBD CBD É Confederação Brasileira de Desportos De desportos Que vem do Do português de Portugal né É o desporto É Então o A equipe mais Veia do Brasil Era do Rio Grande do Sul É Como é que é o nome do time mesmo? Deixa eu ver aqui Julho De mil e novecentos É Fundado dia dezenove de julho De mil e novecentos Ah esse é uma homenagem Ao Rio Grande Que fica lá no Rio Grande do Sul Ó faz sentido O O Rio Grande O Rio Grande do Sul Cinco e trinta e seis Agora cinco e trinta e seis Vamos É vamos dar mais uma Botar mais uma musiqueta aqui Que tá muito cedo ainda Vocês estão tudo dormindo ainda Então vamos botar aqui um Extreme Com More Than Words Que é pra se dar aquela cochiladinha De três minutos Que vai acordar às nove horas da manhã É só a cochiladinha hein Rapidinho O nosso querido Edileto Ouvinte Cristal Ele falou que tá lá na Serra De Igarapé Subir na Serra de Igarapé É Depois que você cai Do outro lado da Serra de Igarapé É Que você passa Betinha ali Sobe a Serra Aquela Serra de Igarapé Era né Até três oito um Hoje três oito um Mas antes não era três oito um Antes era Fernão Dias Você subia a Serra de Igarapé E da Bandilá Você já tava caindo É Itaguara né Itaguara Acho que é Itaguara Já caí em Itaguara É E Itatiaio Sul Caramba Ô Ô Ô Cristal Você tá longe hein bicho Pelo amor de Deus Você tá Tá trabalhando longe desse jeito Meu Deus Já passou Betinha São Joaquim de Bicas Aí vai Sobe a Serra de Igarapé É Chega ali em cima Ela dá uma vortinha Desce De novo É É É um bocado de chão É Um bocado de chão Passando ali pela 381 Uhum É um bocado de chão Depois vem lá Itaguara Mais pra frente um pouco em Carmópolis É Cê Cê dá mais uma Mais um espirro Tá em Labras Já tá Manda minha terra Carmópolis de Minas É Menino Bom também Bom também É O Luciano Trindade de Divinópolis Também já Já tá acordado É O Torão de Araxá Também tá acordado Tá firme aí As crianças estão de férias Mas Você não Né É É O meu também tá de férias Agora Meu filho É ligado o dia inteiro Tem nem aquele horário da escolinha Pra dar um cochilinho Não Não Agora é ligado o dia inteiro Você tá igualzinho É Rádio de presidiário Ligadinho o dia inteiro É O Luciano Trindade também O que que eu ia mostrar Ah sim Eu queria mostrar pra vocês aqui Algumas músicas O Evandro também de BH É Levantei Oh Coitado Oh Coitado Já acordou Já levantou Meu filho Oh Gente O O quadro do Picasso Lá da Da Revolução Espanhola Fazer uns bois estranhos Uns negócios Meio É É Era É obra de arte Hoje custa caro Mas que é esquisito É Não é Não é pra todo mundo entender não É Guernica né É Guernica Guernica É assim Era obra de arte também Mas que era esquisito É Aquele Aquele do Do bigode também Pintor surrealista É obra de arte também Aqui é esquisito Eu sou É Aí ele aqui ó Eu sou um homem Que as mulheres disputa É Disputa Que o pará Que sujeito feio Meu Deus Ah Não é fácil não Deixa eu ver aqui Coitado O O O Gustavo tá mandando aqui Pra mandar um recado Pro seu Como é que ele chama? Ah A circulação do trem Vitória Minas É suspensa Nesse domingo Coitado Logo no dia Que o seu minguado Tava indo lá Um dia Dominguado Aqui o seu minguado É Mandaram pro seu aqui Seu minguado É O trajeto da estrada De ferrovia Entre Cariacica E Timóteo Foi interrompido Por causa de uma manifestação Em Aimores É Ah Ô gente Aqui É De trem dá pra passar De trem Dá pra passar Vai ser um troço Daqui É tamanho De ferro Só passar Vai ser Ó Só passar A circulação do trem de passageiros Da Vitória Minas Vitória Minas Mas agora é É o trem da Vale Ficou suspensa Entre Cariacica e Timóteo Por causa de uma manifestação Realizada em Amores Em Aimores O que interrompeu o trajeto Por meio de uma nota A Vale informou Que a circulação Na ferrovia Deve ser retomada Na segunda-feira A segunda-feira Foi exatamente o dia Que o seu minguado Foi embora O seu minguado Rachou fora Perdeu a viagem de trem É E perdeu Os troços Que tinha já Arrumado lá em Vitória E aí o trem O trem voltou Aí o trem partiu Na segunda-feira É O seu minguado Partiu E o trem partiu Também Igual aquela Aquela história Da mulher Né Que desceu do trem Na estação Não tinha banheiro Aí ela Foi lá atrás Da estação Lá Mais na frente E tal Tinha uma arvezinha lá Ela baixou lá E fez um xixizão Que ela tava precisando fazer Mas deu Aquele É Fez Aquele barulho gostoso É E Aqui caminho No chão Assim né E aí É Ela voltou Pra estação Quando ela voltou Pra estação O trem Já tinha ido embora Aí Ela começou A chorar Meu Deus do céu O que que eu faço O que que eu faço Gente E tal O cara Minha senhora Por que que foi Que a senhora Tá chorando Desse tanto Desse jeito Com essas lágrimas Assim É É que eu fui Ali atrás Pra fazer um xixi E o trem partiu Uai é É Pai gente Eu achei que esse trem Já nascia partido Né não Não nasceu partido É O A interrupção Aconteceu A Vale falou Que Assim Não sabe bem O motivo Da manifestação Não Mas Tem alguma coisa A ver com a operação Da ferrovia Oh meu Deus do céu É Povo Complicado Vamos fazer uma manifestação Vamos Então atrapalhar a vida Do monte de gente Vamos Então atrapalha Pronto Atrapalhou Ai Ai É Difícil Coitado Do seu minguado Voltou Voltou Pro rio Aguado O minguado Voltou Aguado Porque não fez A viagem De trem É O Eder Lopes Tá perguntando Cadê o grua Já voltou Normal É Eu quero ver O manifestante Ficar na reta De um trem É isso que eu tô falando Ah põe o trem Pra rodar Fala pros manifestantes Ficarem lá Na linha É Tira o maquinista Pra não ter Responsabilidade De ninguém Só O trem Tá Como é que fala É É Tá Perdeu o controle Ah O trem Perdeu o controle Já me viu Tem um filme Do 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 Washington Como é que ele chama É Que o O trem O maquinista Dá uma decidinha Do trem Pra fazer Depois não consegue Voltar pra ele mais Aí O trem Fica desgovernado Desgovernado Era essa a palavra Que eu queria achar Aí o trem Desgovernado Né Vai desgovernando E vai embora Tá O trem Tá desgovernado Solta o trem Deixa ele passar Lá Fala pros manifestantes Segura o trem Pra nós Tá sem maquinista Eu queria ver Quem ia ficar na frente Do trem Sem maquinista Ó Brincadeira gente Brincadeira Brincadeira Né É só É só um chiste É Não porque tem um filme mesmo Você já viu É Do trem desgovernado Ô bicho Dá um trabalho Pra parar O trem Que eu vou te contar A verdade O maquinista Deu uma decidinha Do trem Achou que dava Pra portar pra ele De novo Que ele tava De galvazinho Ele não voltou Só que É Tem o chamado Homem morto Né É Tem um negócio Nas locomotivas Que é chamada Homem morto Se o maquinista De tempos em tempos Não mexer naquele troço Né Geralmente Às vezes é uma argola É um botão É uma alavanca E tal É Se ele não mexer Né De tempos em tempos Ele não for lá E acionar O trem para tudo Para geral Trava geral Aí eles arrumaram Uma desculpa Lá pro homem morto Não tá funcionando Ah por que Que o homem morto Não funcionou Porque aí tá morto Pergunta É Né Tem cada pergunta Que eu vou te contar A verdade Faltando Dez minutos agora Para seis horas Da manhã É Eu queria mostrar Uma música aqui Para a Turma Deixa eu ver Se vai dar É uma daquelas Que eu falei Que eu cismei Um dia desse Que eu fui procurar Quando né Eu falei Gente Eu A música aparece Na sua cabeça Falei Ah Era do Quando eu fui ver Era do Peter Schilling Major Tom Eu ouvia O troço Falei assim É Major Major Tom Era essa aqui Que viu É Essa música Falar nisso Nós não sabemos ainda Se foi desvendado O Mistério do Torão Ó O Mistério do Torão Isso dá filme Hein cara Não dá um filme O Mistério do Torão Se não der um filme Pelo menos dá Um É daqui Não é filme Filme É É que esse filme Assim É É um Trash Zinho Não dá um Trash É O Mistério do Torão É Onde está o Torão Aí alguém Fala Pronto Aí dá uma merda Mas aqui ó Essa música Foi Foi por causa do Trash 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 Aí eu Uma música Que Né Música infantil Do meu Meu menino lá E fazia um Trash 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 Gente Esse troço É uma música Trash 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 Sabe quando Né Dá aquele É Não é Não é o pescoço Que tinha quebrado Não Foi Trash Aí O Evandro O Evandro de BH Falou que lembra Dessa música Aí do É Peter Sheen Até eu Consegui Porque eu A única Né A única dica Que eu tinha É que ela fazia É 4 3 2 1 Nanan Aí Daí pra frente Era só Nananã Né É Nanan Nanan Eu acho que era assim Nanina Rapaz Deu uma mão De obra Pra poder Achar essa música Aí eu encontrei A música Peter Sheen É Major Tom Olha só Rapaz Major Tom Achei a música Encontrei a música Mas foi Deu uma mão de obra Danada Foi uma daquelas Caças ao tesouro Até encontrar Isso aí Ô Ô Dinão Cê tá acordado Meu filho Hora dessa Cedo assim Bom dia Bom dia Bom dia Dinão Tá bom Você viajando ali Pro lado sul de Minas Ali Hoje eu não sei se Né Igual você fala Que o povo é meio Muito cheio de mimimi Tão Não sei o que Mas não é que Cê passar Carmosco de Minas Cê tem que passar Lá dentro de Oliveira Lá E tomar um tiquinho Da água de lá Ó Não mexe com isso não Dinão Mexe com isso não Dinão Mexe com isso não Hoje em dia Não tá a poder mexer Com essas coisas mais É Larga de mão disso Que negócio de gaúcho Também Não pode mais Larga pra lá Larga pra lá Não vai mexer com isso não Que hoje em dia E esses trem Dá confusão Esses trem Dá confusão Vai falar que É Preconceito Que é não sei o que O Zé Luiz Bom dia Pascoalito É Tô acordado Desde ontem Tamo junto Vamos ver umas músicas Aí pra nós Bom dia Pascoal Eu vou começar Tava ouvindo que Cê falar do Do A música aí do Raul Seixas Que nascia Dez mil anos atrás Mais ou menos Ô Pascoal Essa música aí Passou na Arca de Noé Não E sabe que ele tava Comandando o radinho lá Não Que o Noé Não esqueceu de levar Que ele não é bobo Ah E tava ouvindo o Pascoal Ah Cê tá brincando Sabe qual a música Que vai passar? Quem? O Pascoal Ah Cê tá brincando O Pascoal é Diego Não é possível Todo mundo conhece o Pascoal Até a família da Noé Tamo junto Pascoal Pascoal Amanhã é dia Pascoal Amanhã? Amanhã tem cabuloso Tem cabuloso Vai ganhar mais uma Mas vai Segue o vice Com o líder Tá longe Será? Tamo junto Pascoal Aquele abraço Estou aqui no trapo Te ouvindo Que garraquina Você E Daqui a pouquinho Eu tô vazando Cafézinho pronto No bucho É só chegando É só alegria Cafézinho Bão forte Daquele jeito Daquele naipe Tamo junto Deus abençoe Fui Aqui Ele fala assim Daqui a pouquinho Eu tô vazando Né? É Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu acho ele aqui Esse eu acho Esse eu acho aqui Porque esse aqui tá Nas do Do Arley ainda Vem pra cá Garotão Vem pra cá Garotão Não nessa Não É É É Não Não achei Não É É Depois Depois eu Eu encontro Ela Aí ele fala assim Ó Daqui a pouco Eu tô vazando Ó Vazei E aí tá vendo É Cabuloso É o Cabuloso Daqui a pouco Eu tô vazando Vazei Vazou 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 Do Pascoal Programa do Pascoal É Mas o que que é isso? O que que foi que aconteceu? O que que foi? Oh meu Deus do céu É cada coisa que acontece nesse programa que eu vou te contar Até o apresentador do programa dorme Que que você mais Que mais que vocês querem depois de uma situação dessa? Até ele dorme Onde é que eu tava? Tava aqui ó Ah E seis horas Seis horas De novo De novo De novo De novo Seis horas Seis horas Seis horas Seis horas Ô Ô Cabuloso Isso aí te apavora de alguma forma? Cadê aquele seu galo hein Cabuloso Que você sumiu com ele aí Que você Ele ficava te perturbando aí de manhã Cê Já fez um galopé com ele? Ô Cabuloso Maldoso Homem ruim Homem ruim Ah Você fez Você fez Você fez Você fez um galopé com esse galo Que perturbava aí Ô Torão Vai Fala aí Bom dia Bom dia Bom dia Tropa Rio Minas Bacana demais Ah também Vamos de terça-feira Vamos Tem frio aqui em Marachá Subir na pé aqui Porque tá todo mundo de férias Menos eu Então tem que Ir lá pra fora Subir nessa lá Cadeira Pra catar o catapião lá Fora Ah Mas eu pelo menos Filo café na porta Aí o seu telefone também tá de férias também O telefone também tá de férias Que tá dando umas falhadas Faria hoje É O telefone tá no meio Normal né O telefone tá de férias também Ó Opa Opa É Ou é o Pascoalito Não achei aquela música do demônio não viu Não achou não né Procurei Revirei Pelo jeito E ninguém vai levar meia dúzia de Heineken também não né Não Ninguém Ninguém deu sinal de vida não Que fase É Também o produtor bota lá Eu acho que o pessoal deu um tombo A música tinha o direito autoral muito caro Aí tipo assim Deixa a música lá no fundo tocando sem querer Aí a música tocou sem querer Aí Não põe crédito Não cita a música Não vai nada e tal Mas a música apareceu no filme Só porque o cara queria A música apareceu no filme Seis e dois agora Seis e dois Ô Fernando Ferreira Diga lá meu filho Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Pascoal Bom dia Bom dia 93 Bom dia 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 Pascoal assistiu o filme ontem Sabe o que eu descobri? Descobri foi nada O que é aquilo É uma música difícil pra achar Abraço aí pro Zé Viano Fazer aniversário hoje Tamo junto Pascoal Você assistiu o filme? Ah Que susto Vai lá Pascoal Toma água de Oliveira Vai lá Passa lá e toma água de Oliveira Pascoal Parou 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 Água de Oliveira é ótima É Água de Oliveira é ótima Água cristalina Limpa Bem filtrada É só colocar uma Uma gota de água sanitária Nem tem problema Ah não Ó Deixa quieto Deixa eu quieto É O O Cláudio de Itaúna Que tá bem perto de Oliveira Diga-se passagem Não Água Água lá é limpa Cristalina Gostosa Bem tratada É Ele falou que ele ia lembrar da música né Do Major Tone aí Que eu procurei Bicho Deu trabalho pra achar aquela música também Viu É Eu só lembrava disso Lembrava desse troço Desse Desse trecho Até Lembrar não foi brincadeira não Não Foi um negócio difícil Pascoal Ele fala que esse programa Só tem doido Viruleiro É Qual que independência aí pra nós De novo Outra vez Outra vez Aqui ó Ô Cláudio Nós estamos doidos Mas nem tanto também não Nós nem tamo internado mais A gente já teve internado Agora nós não tamo mais É Ô Beto Dakar De Varginha Bom dia Pascoal É Pra mim Essa Ah 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 tá Pra eu achar essa música Foi um tempão Uns anos Ficava só no Hum 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 Essa aqui Deixa eu ver que música que é essa É Olá Hak Hakannson E Agneta Faustag Ah Agneta Faustag é do É do ABBA Agneta Faustag É Deixa eu ver Tem que ser no Utoba Tem que ver lá no Utoba É Agneta Faustag É do Você Gostaria de deixar a sua Não Não gostaria de deixar nada Eu não tô deixando nada ultimamente Nós estamos de férias Vamos Essa música aqui Olá Hak 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 E Agneta Faustag Gente esse nome desse povo é como É melhor chamar de ABBA mesmo Que é De contar só Falar o nome desse pessoal todo Hak 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 Out Utisgrila É uma dificuldade Danada É Que que foi Zé Luiz Que que você vai reclamar aí O cabuloso Vai reclamar da vida também Ô Pascoal Os galos É do patrão Ficava aqui no No fundo da empresa aqui Aí você fez um galopio aqui Ah Ele levou pra fazenda dele Ah levou Graças a Deus Os galos Echou o saco rapaz Era só pegar o meu telefone Pra gravar um áudio pra você aí Pra falar do meu cabuloso O galo o galo dele eu te contava o cabuloso 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 depois eu vou botar mais uma mais uma música na rodela pra gente discutir aqui a origem e ver se descobre de onde que é o Eder Lopes o Grua mandou você parar de ficar mandando um recadinho e ir chorar peludinho vai lá chorar peludinho quando foi o jogo do Botafogo quanto que foi o jogo do Botafogo contra o galo quanto que foi? Eu não sei não eu não sei de nada futebol então é que eu não sei mesmo aqui ó o filme se você quiser assistir do trem que perdeu o controle do Denzel Washington e o Chris Pine chama-se Incontrolável e mostrar pro pessoal da Vale a Vale do Rio Doce aqui você já vira esse filme? não é assiste o filme aí você fala pro o maquinista da Ode Cidinha e deixa prender o jogo foi um a zero pro Botafogo ele botou um a zero pra um a zero pro galo é um a zero porque ele botou um x zero e uma galinha na frente uma galinha branca é já não serve pra pra fazer serviço qual é a sexta-feira porque a galinha é branca ah isso aí era pra ser um galo então ah tá você está se expressando muito bem sua mãe falou sua mãe tá certa você é uma obra de arte você é uma obra de arte é inexplicável aquela é aquela obra de arte é você é aquela obra de arte que o cara chegou no museu assim viu aquele quadro todo branquinho né aí uma pintinha preta quase que no centrinho do quadro aí o sujeito chegou e disse nossa que coisa maravilhosa isso é uma obra de arte isso aí um isso é um Eder Lopes é uma obra de arte olha só é o que que o que que um quadro desse me 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 passa né o que que um quadro desse me me fala ao ver esse aquele quadro branquinho 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 e uma pintinha né uma pintinha bem no meio do do coisa assim é meio marrom não era bem isso o que que isso aí me passa isso me passa assim a a imensidão do universo né é Deus aquela coisa assim né inexplicável enorme profundo que não tem nem cor nem cheiro nem nada é o é o é o é a essência da essência né e aqui no meio esse essa pintinha aqui no meio quer dizer que isso aqui é todo o nosso universo que a Maza arrumou uma foto uma máquina fotográfica nova agora que tá pra bater foto do universo é diz que vai mudar o conceito do universo todo então aquele universo que não é via via láctica que esse trem vai mudar tudo agora vai também errou aí aí o cara fala olha aquele quadro e fala nossa isso aqui é a imensidão do universo o que que nós significamos nessa vida tá vendo não é nada isso aí no meio do coisa toda aí vem um funcionário do do museu né vai passando assim olha pra aquele quadro a Rafa foi lá e limpou aquela era um cagado de mosquito que tava no meio era um cagãozinho de mosquito que tava lá no meio é uma obra de arte é tipo o Eder Lopes é uma obra de arte é um cagãozinho de mosquito no meio da tela obra de arte é bom dia Milton Afonso tá ligado com a gente aí já de manhã nós conversamos borracha aqui até não querer mais deixa eu ver aqui é o que que nós vamos tocar hein espumas ao vento espumas ao vento é legal não é espumas ao vento lembra dela espumas ao vento seis e três deixa eu tocar espumas ao vento que é o Flávio José mas em clima de forró eeey na veia ô na veia ô o o Beto K mandou o original daquele daquele cara que fala se você não é profissional não entra né a risadinha também que era risadinha o troço é grande de Marquinhos Boiadeiro o original é é grande tem um bocado de coisa não não é quem fechou a pista foi eu pai quem fechou a pista foi eu aí tem vários áudios dele nesse original eles tiraram alguns fizeram esses memes do Marquinhos Boiadeiro que que foi Cláudio o Cláudio de Itaúna desistiu do independência pelo amor de Deus tá doido o cara quem é o independência todo dia quem que é você tá preso você tá na cadeia aí em Itaúna é ou então é ah não é casado ele é casado sonha 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 todo dia com a independência porque tá tá preso lá o Pascoal tem uma música boba da má ela é tranquila de oitenta e três tranquila você já viu falar Paulo Maia Paulo Paulo Maia Paulo Maia Paulo Maia Paulo Maia vamos ver aqui Paulo é Maia Maia Paulo Maia parece que é Maia né Paulo Maia Paulo Maia cantor é parece que deve ser essa mesmo eu preciso de você eu preciso de você toca ela e você vê procura e você vê uma buscazinha assim light boa Paulo Maia cantor eu preciso de você eu acho que era melhor eu escutar esse troço é no vinil deixa eu acho que era melhor escutar esse trem primeiro fora do ar né era não é essas coisas que essas indicações assim às vezes Cláudio eu achei que estava de sacanagem não a música é de verdade mesmo é seis horas e vinte e cinco minutos agora é o Luciano Trindade de Divinópolis depois de certa idade nós somos igual fusca meu filho o que vale é o estado de conservação e não um ano de fabricação é igual qualquer carro antigo né o que vale é como é que está como é que está aí a lataria como é que está o geral porque se for ver mesmo o ano de de fabricação não é tá fé é é Bauer Harlem Skate que que é isso Harlem Skate Bauer deixa eu ver quem o Gru que mandou que Bauer Harlem Skate já que nós estamos né hoje nessa terça-feira assim esses delírios e viagens esse é o Bauer Harlem Skate Harlem Skate Harlem Skate é tá todo mundo louco oba tá todo mundo louco oba hoje essa terça-feira a terça-biruleibe a gente podia fazer isso mesmo em toda toda terça-feira fazer é botar na nossa programação a terça-biruleibe só coisa sem sentido só esses troços assim nada com nada se bem que o programa é mais ou menos isso mesmo mas aí fica né mais assumido é mais nada com nada é a Shirley Keppel de Itaguara bom dia tudo de melhor pra todos nós amém e mandou aqui uma figurinha com uma frase aliás com uma frase não com a sentença inteira né é e quando penso que a minha fase de fazer merda já acabou pimba estreio uma nova temporada é nóis tá vendo é nóis é nóis esse programa aqui também assim quando a gente acha que acabou as merda de mostrar tudo quanto é merda que existe na face da terra a outra aparecendo é nóis é desse jeito corno terrorista aqui agora que você viu corno terrorista o Pascoal essa música é de oitenta e três eu acho com certeza naquela época já tá não tinha celular o cara já tava assim imagina hoje hoje em dia tá ferrado de cima e embaixo é um corno terrorista é deixa eu ver aqui vamos ao entrevado comercial vamos passar pelo entrevado comercial e aí a gente volta logo depois pra última parte da primeira fase né é vamos para a última admirado admirável o gado novo não vou rodar isso não 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 seis e vinte e nove vamos pro comercial e já voltamos peraí 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 Pascual Pascual seis e trinta e um agora seis e trinta e um é diga lá Torão vamos aproveitar a terça Biroleib Pascoal a música que o Claudio mandou que é de oitenta e dois pelo que eu entendi e a letra fala que as pessoas vão se falar mas o cara tava fazendo era uma previsão do tempo pros dias de hoje né porque naquela época ainda as pessoas ainda se falavam eu sei o nome de todos os meus vizinhos e brinquei na casa de todos eles né lá na lá em Venda Nova hoje em dia que eu não sei quem é os vizinhos mais então hoje que as pessoas não se falam mas antigamente ainda se falavam o cara fez uma uma qual que é a palavra aí uma previsão mensagem preditiva sei lá uma revelação sei lá do que aconteceria isso é eles chamam de mensagem preditiva tem muitos filmes que é mais ou menos isso aí né tem muito filme que era mensagem preditiva coisa do futuro que o pessoal já faz o filme aí você vai se acostumando com a ideia vai se acostumando vai se acostumando o dia que acontece ó aconteceu ninguém estranha mais mensagem preditiva é mais ou menos por aí as pessoas não se falam mas hoje manda só figurinha no whatsapp falar mesmo conversar mesmo é pouco é pouco até que fala mas é pouco tô falando Paulo Maia eu preciso conversar eu quero não ter amigo hoje em dia pior meu gente agora tem um negócio assim muito curioso né é a as redes sociais aproximaram muita gente mas também a distância aproximaram as que estavam muito longe e distanciaram as que estavam muito perto né aquelas pessoas que você tinha já tá acostumado a conviver e tarará batia papo fim de semana eu ia lá né eu tiro muito por base lá o o estúdio HP lá no Paulinho no estúdio HP que a gente ia muito chegava lá juntava aquela turma conversava criava um monte de de bobagem levava pro programa e tal e tal e hoje em dia assim todo mundo com a chegada da tecnologia cada um foi tendo o seu estúdio em casa né porque no computador você faz tudo né você faz tudo no computador edita grava e tal aí cada um foi tendo o seu estúdio foi tendo o seu que foi distanciando aí veio né as redes sociais mesmo né os facebook whatsapp então aí pronto ninguém se encontra mais cara é um negócio impressionante né e aí tem tem pessoas que você via com uma certa frequência mesmo que fosse uma vez por mês semana ou trimestre ou semestre e tal e que hoje você nem vê mais né nem vê mais você não faz nem chamada de vídeo não você faz só né manda só um recadinho no whatsapp e nem mensagem de vídeo você faz pra olhar a cara da pessoa mas é distanciou muito muito mas muito 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 as pessoas que estavam mais perto aproximou quem estava muito longe né porque a pessoa pode mandar mensagem antes era mais complicado correio não sei o que ou e-mail né na fase de e-mail era mais agora não né é instantâneo qualquer mensagem pequenininha e tal aí aquelas que estavam muito longe acabaram ficando mais perto mas as que estavam perto acabaram ficando longe demais né é o Elan Carvalho bom dia Pascoal de Sete Lagos eu estou de férias escolares acordando tarde só que hoje eu tive que acordar cedo aí eu fui por nocer que que é isso gente 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 talvez você não vai acreditar tá programado aqui independência acústica eu não acredito eu não acredito que essa música tá programada aqui hoje não tô não tô acreditando eu vou tomar eu vou tocar o Simon Garfunck o Mrs. Robinson eu não acredito não acredito é o Simon Garfunck o Mrs. Robinson é melhor terça-feira já gente é pra quem tava reclamando que quarta-feira era só depois da manhã ontem hoje já é terça-feira quarta-feira já é amanhã semana que não passa meu Deus semana interminável meu Deus do céu a Shirley mandou uma foto aqui você acha que a sua mulher ciumenta é que você não conhece a Claudete a Claudete tá no fundo da foto três por quatro do documento de identidade da carteira de identidade do marido é a cara dela atrás assim ele tirou a foto três por quatro a mulher dele atrás muito bom Shirley é fulano não gosta de você gente tem dias que até eu não gosto de mim dá mais fulano é tá cheio tá isso aí tem pra todo lado tá sempre tem o Paulo Fraga o Rio Grande do Sul mandou já o bom dia é a história do bolero da porque não paras relógio ah tá eu vou ver aqui depois é porque não paras relógio não me passa amanhecer bom dia Pascoal já que a terça-feira é louca deixa eu ver aqui toca pra nós Golden Boys só vou criar galinha Léo Werneck de Justinópolis Golden Boys eu só vou criar galinha ah eu lembro desse troço lembra do Golden Boys eu só vou criar galinha não vou mais então já que a terça-feira é Biro Leib aqui ó Golden Boys eu só vou criar galinha eu não vou criar nunca vou criar casa não só vou criar galinha eu não vou mais trabalhar só vou criar galinha isso aí me lembra um funcionário de uma grande emissora de rádio ele era operador de áudio é gente boa pra caramba o José Carlos Fernandes José Carlos Fernandes é ele chegou uma vez pro patrão o patrão chegava todo dia seis horas da tarde porque ele apresentava um programa de esporte que ele nunca abandonou o programa de esporte às seis horas da tarde é era uma turma que batia bola né é ele tava sempre eu acho que ele tá ele ainda tá não né não sei é eu sei que ele chegava todo dia e o o José Carlos Fernandes não o Antônio Carlos Fernandes é José Carlos Fernandes ele trabalhava de ele que falava a frase é muito difícil é muita raiva aí um dia eu tava lá o patrão chegou seis horas da tarde eu falei ah aqui ó o patrão falou o nome dele né é eu eu vou voltar pra Cláudio vou criar galinha porque tá muito melhor do que ficar trabalhando aqui em Belo Horizonte eu vou voltar lá pra Cláudio né Cláudio lá aquela cidade todo mundo tem só apelido ninguém tem nome pois é vou voltar pra Cláudio que aqui não tá dando certo não eu vou criar galinha que é muito melhor do que isso gente muito bom é Antônio Carlos Fernandes Antônio Carlos Fernandes mesmo é o José Carlos Fernandes acorda faltando oito minutos pra sete agora oito pra sete teve aí eu sou o Golden Boys eu só vou criar galinha eu não vou mais trabalhar só vou criar galinha na nossa terça Biruleibe o Fernando Ferreira tem um recado para ter essa Biruleibe das galinhas você também quer criar galinha meu filho tem uma vez que eu ficava só criando galinha queria trabalhar mais não Pascola é ô gente aqui vocês acham que é brincadeira é que é sacanagem só não o maior vendedor quem criou esse negócio aí de trinta ovos por dez real é o maior produtor de ovos do Brasil quiçá do mundo o cara começou com essa tava no merdeler que dava gosto tava no merdeler que dava gosto e tal os treinos na vida dele não davam certo ele fazia um treino pra um lado não dava certo outro não dava certo aí ele entrou nessa do Golden Boys eu não vou mais trabalhar só vou criar galinha começou a criar galinha começou a criar galinha e começou com esse negócio dos ovos aí foi aumentando o galinheiro foi aumentando foi aumentando botou aqueles criadores aqui grandão daqui a pouco o cara tá de helicóptero pra cima e pra baixo aí meu irmão é na base do helicóptero pra cima e pra baixo né mandando o é vendendo os trinta ovos a dez reais lançou a moda e aí um monte de gente né ia lá pegar dele pegava os ovos dele lá o preço e tal o cara virou milionário com essa brincadeira é eu não vou mais trabalhar só vou criar galinha e criou aí o o conceito do trinta ovos a dez real agora não tá mais né porque o a questão de preço é e de inflação é internacional né o mundo inteiro tá vivendo nesse momento então agora é um pente o pente às vezes é vinte ovos e tal dez onze é os trinta por dez real não tá tendo ainda não mas daqui a pouco vai voltar a ter de novo é daqui a pouco vai falar nisso aqui o Eduardo de Bom Jardim é no Rio de Janeiro bom dia Pascoal aqui já que tá nessa onda aí aproveita o ensejo aí e toca o Runaway Train é do Soul Azilum Soul Azilum Soul Azilum Runaway Train nós falamos em trem perdido né o trem fugindo o trem fugindo aqui Runaway Runaway Train é um trem fugindo saindo correndo Soul Azilum onde é que você arrumou isso? isso é pra complementar o assunto do trem da Vale que não não viajou no domingo aí o Runaway Train seria um trem desgovernado também né é trem perdido fugir fujão desaparecido correndo fugindo é um trem desgovernado é um trem desgovernado de qualquer jeito Runaway Train eu não conhecia não Soul Azilum que chama ó interessante Soul Azilum Runaway Train o Cristiano Araújo do Gávia dois agora é vinte ovos por dez real em Vespasiano pois é é agora é o pente né não é mais aquele coisa é o pente de de Zilum ó é solo Cylon é bom dia Pascoalito o nome da banda se pronuncia mais ou menos assim sou Azilum sou ou solo Cylon entendi nada ficou tudo no canal é sou Aizu Aizlum sou Aizlum deixa eu ver aqui sou Aizlum é Aizlum porque tá com A-S-Y L-U-M Azilum sou Aizlum sou Aizlum sou Aizlum 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 deve ser sou Aizlum né é sou Aizlum qual que é tá parecendo eu sou um Aizlum eu acho que é eu acho que é o nome da música é um negócio meio é uma indireta pra mim sou A sou Aizlum sou Aizlum sou Aizlum sou Aizlum é Runaway Train sou Aizlum não sou Aizlum Aizlum ou solo Cylon o segundo de baixo que eu solo Cylon aqui ficou esquisito mas o sou sou um Aizlum tá bem pra mim mesmo sou um Aizlum sou um Aizlum é senor que eu já terminou gente o tempo passou esvoando demais hoje é pela moda bom dia Pascoal bom dia bom dia bom dia Marlene Silva Jardim é o maior Marlene Sacomane Bravo na Prahrasa Leila no Rio de Janeiro Renata na Holanda e o Pascoal a tecnologia realmente hoje em dia ela uniu as pessoas de longe e passou as de perto é isso aí Pascoal tão junto é isso mais ou menos assim é mais ou menos menos desse tamanho é coisa baby baby do baby do biruleibe leibe é hoje é a terça do biruleibe isso é tudo pessoal isso é tudo isso é tudo pessoal that's all folks agora já são sete horas é vamos a segunda parte do programa de hoje são sete horas sete horas da manhã a terça biruleibe se foi legal né é nós falamos aliás esse programa nunca fala nada com nada mas hoje ficou mais assim é nada com nada mas mais nada com nada ficou legal gostei é interessante é sou sou asno sou asno sou um asno é sou asno é um asno é um asno grama do pascal grama do pascal é nós Tchau.